Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo em RH. É isso aí, na minha visão chegou a hora da gente desenvolver essa competência e olhar para o nosso trabalho de uma forma mais empreendedora. Mas afinal, o que é ser empreendedor? Eu fui buscar uma definição com o Eric Rice, que é o autor da Startup Enxuta. E o Eric traz uma definição super bacana, até alinhada aí a nossa linguagem, a forma como a gente olha para os desafios dentro do negócio. E ele diz o seguinte, empreendedorismo é um cargo, uma carreira. Quando você se torna empreendedor, você não é mais um engenheiro, um designer ou um advogado, ou um profissional de RH. Então, a gente tem que passar a ver a nossa forma de olhar para o negócio, olhar para os nossos projetos, como um empreendedor olha. E de onde eu tirei isso? No meu grupo de mentoria, eu recebo várias perguntas, várias dúvidas ali das pessoas que participam. E uma delas é uma BP, ela trouxe o seguinte contexto, que é, nossa, toda vez que eu já estou adquirindo uma curva de maturidade, na forma como eu atendo nos produtos e serviços que eu ofereço para as minhas áreas clientes, eu recebo uma leva de novos gestores, sejam eles contratados do mercado ou promovidos. E aí eu sinto que eu recomeço, que eu volto lá para a estaca zero. Isso, quando a gente é empreendedor, é uma constante, é uma rotina. Você tem clientes que já estão com você há mais tempo, clientes recorrentes, e você tem novos clientes. Você tem que ter a capacidade de atrair novas pessoas para o seu negócio. Então, eu falei, poxa, eu acho que esse desafio do BP ou do profissional de RH, de fato, de conseguir atender os clientes nos seus diferentes níveis e momentos, é muito parecido com o desafio do empreendedor. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe até alguns materiais e algumas ferramentas que eu uso para gerir os meus negócios. E eu fui fazendo essa analogia com o RH e coube super bem. O primeiro passo para você se ver como o empreendedor dentro do RH, é você usar uma fórmula secreta. É isso mesmo. São quatro conceitos que você pode entender e aplicar, para que você tenha essa visão empreendedora. O primeiro deles é, quem é o seu cliente? E aqui eu estou falando de cliente ideal. É um exercício um pouquinho diferente daquele da persona que eu sempre estimulo vocês a fazerem. Você vai imaginar quem seria o cliente ou quem é o cliente que você quer, de fato, atrair. O segundo ponto é, onde você encontra esse cliente? E ele está lá dentro da sua empresa mesmo. Mas, muitas vezes, a gente não consegue reconhecê-lo ou ir até o local que ele está. O terceiro é a isca. É o que você vai usar para atrair esse cliente para a sua atenção, para que ele consuma os seus serviços, os seus produtos. E o quarto é, que tipo de resultado você vai conseguir oferecer para ele. Então, entrando um pouquinho mais em cada um deles. Quando a gente fala quem, eu estou, de novo, me referindo ao cliente ideal. Por que eu trouxe esse conceito? Muitas vezes, a gente escuta, né? O profissional de RH falando, ah, os líderes da minha empresa não têm maturidade. Ah, os líderes da minha empresa não querem saber de pessoas, de valorização de pessoas. Só querem olhar para o resultado. Mas a minha pergunta para você é, então, quem seria esse líder ou esse gestor ideal? Você tem na sua cabeça, claro, quem figura é essa? Então, o meu convite é que você defina qual é esse perfil, até para que você consiga reconhecê-lo no dia a dia. Senão, às vezes, a gente entra nesse mood de que, ah, não, aqui é muito difícil, não dá, ninguém valoriza isso. E como a gente não tem essa visão de quem é esse cliente, a gente não consegue reconhecê-lo. Esse é o primeiro passo. O segundo é, onde? Onde você vai encontrá-lo? Então, onde esse cliente ideal está? Será que ele é a pessoa que chega às 7 da manhã, mais cedo do que todo mundo no escritório, para ler um jornal, para se informar, para ler seus e-mails? E nesse momento, eventualmente, você teria um espaço, uma entrada com ele? Será que esse líder ou essa gestora é a pessoa que participa dos happy hours? Então, eventualmente, lá é um lugar, é um fórum para você estar? Será que esse líder, ele está nas reuniões de liderança ou de diretoria semanais que acontecem? Você tem que saber onde encontrá-lo. Porque, às vezes, a gente fala assim, ah, eu preciso ter uma entrada com as áreas, uma entrada no negócio. Mas, entrada em que fórum? Em que momento? Então, defina e entenda onde você encontra essas pessoas. A isca. A isca, que no meu esquema, é até um desenho de um peixinho, que é o nosso cliente. E a isca é você pescando mesmo, né? O que você vai fazer para atrair esse cliente? Então, estou usando aqui de novo, né? Analogias, para que a gente consiga vislumbrar e visualizar. Quando você pensar quem é seu cliente ideal, você vai escrever também quais são os desejos, as dores, as paixões desse cliente, para que você consiga, então, saber. Poxa, esse é o nível de interesse. Esses são os temas que ele se interessa. Como isca, eu vou desenvolver essa abordagem, esse produto. Então, aqui, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que seu cliente ideal é um diretor comercial. E esse diretor é uma pessoa que se relaciona muito fácil com as pessoas, que ele gosta de estar sempre ali, né? Nas convenções, nos eventos das empresas, nos eventos, nos fóruns das empresas, tal. E ele é uma pessoa que valoriza muito, por exemplo, o reconhecimento público. Então, provavelmente, ele é uma pessoa que gosta de ganhar prêmios. Talvez ele queira ter o melhor gestão de clima, resultado de clima da empresa, porque ele vai receber determinado reconhecimento. Então, você pode imaginar, por exemplo, que uma isca para esse seu cliente ideal é você chegar e falar assim, olha, daqui a um mês a gente vai realizar a pesquisa de clima. Você se importa se eu reunir os seus líderes, seus gestores, só para a gente lembrá-los de comunicar quais foram as melhorias que a gente fez da última pesquisa para cá? Porque isso pode ajudar a melhorar a percepção das pessoas que vão responder essa pesquisa. E a gente não está enviesando. A gente está só reforçando a comunicação no momento importante. Se ele valoriza o prêmio, se ele quer receber esse destaque, ele vai falar, beleza, eu vou te dar uma entrada, porque você está me sugerindo, me trazendo um tema do meu interesse. Eu consigo ver vantagem para mim nisso. E é uma coisa que eu não vou me comprometer muito com você ainda. Eu vou te dar meia hora da minha reunião para você conversar com os meus gestores e falar, olha pessoal, reforça com os times essa melhoria que a gente fez, aquele resultado que a gente gerou. Então, ele vai facilmente se sentir atraído pela sua oferta e para ele o esforço é mínimo. Ele ganha e ele faz o esforço mínimo. Pronto. Você conseguiu, então, atrair a atenção e o desejo dele para te ouvir, para te dar um espaço de entrada. E o quarto ponto é o resultado. Esse aqui pode parecer assim, ah, é óbvio que a gente tem que pensar que resultado que a gente gera para o cliente. Mas confesso que para mim foi o mais difícil, esse quarto passo foi o mais difícil da fórmula. Por quê? Muitas vezes a gente fica pensando qual é o produto ou serviço que a gente entrega. Então, por exemplo, você pode falar assim, ah, eu entrego como RH uma condução de um grupo focal de clima, a realização da pesquisa, a elaboração de plano de ação. Mas você tem que pensar que o seu cliente ideal, ele não quer nenhuma dessas etapas. Ele não quer esse trabalho. Se ele pudesse, provavelmente ele viveria sem consumir nada disso. Porque para ele talvez não seja importante. Mas o que ele quer? Se ele quer o prêmio, ele quer o resultado do que você gera. Então, aqui você vai colocar quais são os resultados, o que você consegue agregar de valor. E aí você pode pensar na sua função específica dentro de RH, como BP, como área especialista, ou se você é líder de RH, que resultado o RH como um todo pode gerar para o seu cliente ideal. Então, eu posso gerar melhores resultados e índices de pesquisa de clima, de engajamento. Eu posso dar de resultado assertividade na contratação, caso, por exemplo, eu entre num processo de entrevista para olhar a questão comportamental e de fato tenha ali uma co-decisão, né, junto com o gestor. Então, você tem que pensar que resultado você gera. Quando você fecha essa equação, você está muito mais bem posicionado como um empreendedor que está em busca do cliente ideal e que consegue, então, atrair esse cliente e gerar o resultado para ele. Muito bem. O segundo passo que eu trouxe aqui para a gente pensar como empreendedor dentro de RH é quais são os níveis de consciência do seu cliente. Eu peguei essa referência de um material de marketing em que o Eugênio Schwartz, ele fala de cinco estágios de consciência do consumidor. Consumidor aqui, ele está olhando a pessoa que vai, de fato, comprar um produto ou serviço. Então, são cinco níveis que vão desde o estado alheio até o interessado. A gente, provavelmente, idealmente, quando desenhou aquele cliente, está desenhando um cliente interessado. Ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que existe uma solução, ele sabe que você pode ser parte dessa solução e ele está pronto para receber o seu serviço. Esse é o cliente que a gente quer, né? É o momento da conversão. Se fosse um produto, é o momento que ele ia passar ali o cartão de crédito e ia comprar de você. Então, esse é o cliente que, provavelmente, você chega como BP ou como um profissional de RH e começa a conversar com ele e fala nossa, graças a Deus você chegou, estou precisando de ajuda com o meu time, preciso rever minha estrutura e tudo mais. Ele já sabe que ele precisa de você e que você gera resultado. Mas, nessa escala, a gente tem cinco níveis. Então, olhando lá para o primeiro, o que é esse cliente alheio? E eu arrisco dizer que em muitas empresas em que o RH não é maduro, a maioria dos clientes de RH são esse cliente alheio. Então, aqui, a gente olha, o alheio, ele nunca ouviu falar sobre você ou sobre o seu produto. Ele nem sabe que ele tem um problema. Então, ele nem sabe que ele tem um problema de equipe, ele nem sabe que ele tem um problema de clima, ele nem sabe que as pessoas que ele atrai não são as pessoas que vão entregar o resultado dele, ele nem sabe que isso existe. À medida que ele avança nessa escala, ele vai para o consciente do problema. Então, ele sabe que ele tem um problema. Ops, aqui a coisa está ruim. Eu contrato, a pessoa pede demissão. Eu contrato, a pessoa pede demissão. Então, ele está no segundo nível. O terceiro nível, quando ele evolui, ele está consciente da solução. Então, ele sabe que ele tem um problema, ele sabe que a solução é melhorar o processo seletivo dele, trazer um olhar mais para comportamento, para alinhamento de propósito. E, até aí, pronto. Sei que tem um problema, sei que existe uma solução, mas não sabe como resolver. Quando ele vai para o quarto nível, a gente chega aqui no consciente do produto. Ele sabe que ele tem um problema, ele sabe como resolver, mas ele ainda não escolheu, de fato, como que ele viabiliza essa solução. E aí, à medida que você se torna conhecido, lembra da isca? Você foi lá, ofereceu um serviço, ele se comprometeu pouco, ele viu que tem resultado. Aí, você vai comunicar, olha, existe um próximo passo desse tema, um próximo nível de solução, que é tal. Você começou a ganhar credibilidade, você gera o valor, muito provavelmente ele vai abrir espaço. E aí, ele vai lá para o cliente interessado. Então, como RH, com esse olhar empreendedor, você tem que saber com quem você está falando. A pessoa que você está falando é uma pessoa interessada ou uma pessoa alheia? Ou é uma pessoa que, eventualmente, sabe do problema, mas parou aí? Porque a sua abordagem vai mudar à medida que você entenda em que nível cada um está. Então, esse é o segundo ponto para você se ver como um empreendedor dentro de RH. O terceiro é o que eu chamo de escada de valor. Também é um termo emprestado do empreendedorismo, que tem como referência o Russell Branson, e ele traz aqui um gráfico, em que num eixo a gente tem qual é o valor que a gente gera, e no outro, se fosse um produto ou serviço, seria o preço que você cobra. Quanto maior o valor, mais você pode cobrar por ele. Aqui, adaptando para RH, eu coloquei esse gráfico como o eixo do valor, o eixo Y, e o eixo X, eu coloquei que é o envolvimento do seu cliente na parceria. Lembra, ninguém vai chegar, se você pegar um cliente alheio, que nem sabe que tem um problema, ele não vai abrir um espaço na área dele, espaço na agenda, espaço com o time dele, para você chegar como RH e, eventualmente, ele vai falar assim, o quê? Meu pessoal precisa vender, eu sou um diretor comercial, o pessoal tem que estar na rua, e o RH está cheio de tarefas, cheio de atividade aqui. Ninguém vai fazer nada disso, não, não vai dar feedback mesmo, não, não vai fazer avaliação de desempenho, porque não tem como você chegar em uma pessoa alheia e oferecer o máximo de valor. Você não tem credibilidade conquistada, ele nunca viu você aportando valor para ele, para você ir ganhando confiança. É assim em quase todos os nossos relacionamentos, não é? Como que você ganha espaço, confiança e vai evoluindo no relacionamento pessoal? Você começa pequenininho, a pessoa vai te conhecendo, e aí, quando você vê, está casado. É assim, nem percebeu, caiu. Como você faz com amizade? Você está ali começando, fala com a pessoa de vez em quando, vai aumentando a frequência, e à medida que a pessoa vê que você é de confiança e que você gera valor, ou seja, tem uma troca, tem um relacionamento, ela te dá muito mais espaço e prioridade na agenda. No trabalho, a gente fica frustrado porque a gente quer chegar e fala, não, mas eu fui contratado para fazer isso, que é o maior. Mas você não entregou nada, essa pessoa não te conhece, ela é um ser humano. Ela está ali no trabalho, mas ela é um ser humano. Então, nessa escada de valor, você vai cruzar esses dois eixos, o valor que você entrega, né, sempre vai começar do mais baixo, e o mais baixo é a isca, e o que você pode oferecer a cada estágio. Depois que ele te deu a abertura para entrar na reunião e falar com os líderes sobre a pesquisa que vai acontecer daqui a um mês, e o que eles precisam comunicar para o pessoal, aí chegou o resultado da pesquisa de clima, opa, aqueles pontos surtiram efeito. Ele viu o resultado, ele viu vantagem. Aí ele deixa aqui no próximo, então você conduza grupos focais, e que você chame os líderes para participar da elaboração do plano de ação. Ah, então você ganhou um pouco mais, e aí os planos ficaram mais assertivos, opa, ele viu mais resultado. E você vai mostrando para ele o que tem de próximo serviço, de próximo nível. Voltando ali no exemplo, o exemplo da minha mentorada, que falou que ela sempre recebe gestores novos e ela se sente começando do zero, primeiro ela vai enquadrá-los na escada, que nível de consciência que ele está, depois ela pode até apresentar essa escada de valor. Falar, olha, isso que você está me pedindo, porque a questão é sempre assim. Quando chega um gestor novo, ele acha que o BP é operacional. Aí você vai mostrar para ele, fala, ó, isso aqui você está me pedindo é o primeiro nível da escada. A gente pode ficar aqui, só que eu tendo a construir uma relação, e os seus outros pares que estão aqui há mais tempo, estão consumindo esse produto aqui, esse serviço aqui. Mas vamos começar devagar. Vamos fazer esse, depois a gente faz o outro, e você vai vendo o resultado. Então, essa é uma forma de você, com o olhar empreendedor, olhar e conseguir, de fato, entregar seu serviço, entregar seu trabalho com maior relevância. E o último ponto que eu trouxe aqui, é você, como empreendedor, começar a olhar e valorizar a força de uma comunidade de RH. Em RH, é muito comum a gente ouvir falar que tem grupos de estudo, ou grupos de RH mesmo, grupos de WhatsApp, mas, muitas vezes, esses encontros acontecem para trocar boas práticas. E o que significa isso? Que é uma coisa que até hoje em dia, né, é um pouco perigoso a gente falar de boa prática, porque você tem que olhar um conceito e necessariamente adaptá-lo à sua realidade. Mas quando a gente parte do princípio, que a gente vai se reunir com alguém para falar do que deu certo, você está ali olhando, provavelmente, o final de uma história que teve muita bateção de cabeça, teve muito erro. Só que essa parte, as pessoas tendem a não contar. Então, quando eu falo de pertencer a uma comunidade de RH, é porque, geralmente, empreendedores, eles se encontram para trocar muitas coisas que deram errado. O que eu fiz lá no começo que não funcionou tão bem? Ah, eu estou com esse resultado agora, mas porque eu comecei de uma forma, tive que fazer adaptação, porque não vendi, tive um custo muito alto, não consegui estabilizar uma equipe e tal, e agora eu cheguei nessa solução. Ele não conta só da solução que está dando certo. Então, o que eu recomendo para você, nessa cabeça de empreendedor, é procure uma comunidade de RH em que vocês possam falar dos erros. Eu faço parte de mentorias de comunidades de negócio, como mentorada. E quando eu olho as outras pessoas que participam comigo, os erros que elas estão cometendo, eu só fico pensando assim, a cada relato, nossa, eu ia fazer isso. Ainda bem que eu já vi que não dá certo, deixa eu tentar adaptar. Então, eu ganho muito mais velocidade, eu continuo errando, mas em outros erros, e aí eu vou lá e compartilho. Então, a comunidade fica muito mais forte e os resultados ficam muito melhores. Então, o último passo aqui, como empreendedor, é procure uma comunidade para você trocar aprendizado. Não boas práticas. Boas práticas, a gente é só comprar uma revista, a gente lê várias. Vá se relacionar para aprender o que as pessoas fizeram que deu errado, e como você pode evitar esse mesmo erro.